Música Olá, começa agora mais uma edição do programa Câmara Especial e nós temos aqui conosco no estúdio hoje o... Câmara em pauta. Ah, isso, Câmara em pauta. Eu falei que eu ia esquecer. Olá, começa agora mais uma edição do programa Câmara em pauta e nós temos aqui conosco no estúdio hoje o Tenente Coronel Erivelto Hernandes, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada da cidade. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Carolina. Uma saudação toda especial àqueles que nos assistem. Então, Coronel, quais são as responsabilidades da Brigada? Quando que a população deve procurar a Brigada Militar? A Brigada Militar, por viés constitucional, tem a responsabilidade do policiamento ostensivo fardado. Então, são identificados através da sua farda, através das viaturas, devidamente caracterizadas pelo uso da sirene, pelo uso do giroflash. As pessoas devem procurar sempre quando se sentirem em perigo, em especial nessa situação, e as demais também como forma de buscar o entendimento de uma situação que possa estar conflitante. Mas, em especial, quando for objeto, for alvo de uma ação criminosa, uma ação delituosa. Especificamente, nessas situações, deverão utilizar o 190 para fazer o chamamento e a informação dessas situações e solicitar uma viatura policial. O senhor assumiu o comando do regimento dia 12 do último mês. Quais foram as primeiras ações que o senhor realizou? Bem, Carolina, nós assumimos o dia 12 de agosto, com a passagem de comando junto ao primeiro regimento. E a primeira ação que nós adotamos foi uma avaliação dos nossos empregos internos e externos. Ou seja, uma sepsia na questão da palavra, buscando verificar quais eram as nossas ações, como estavam os nossos processos, como estava o emprego dos recursos humanos e materiais, e, em especial, uma avaliação das nossas atividades administrativas, verificando a possibilidade do emprego desses efetivos que trabalham na parte interna também fazerem um complemento das suas horas na atividade de policiamento sucessivo. Isso nos deu, com certeza, um acréscimo na atividade policial, nos deu um acréscimo de viaturas nas ruas e, principalmente, atacando diretamente aqueles fatos típicos que já foram levantados como atos criminais, de uma forma mais cirúrgica. Ou seja, já com essa deficiência de efetivo que nós temos, e todo o Estado hoje carece dos seus recursos humanos, nós procuramos desenvolver a nossa atividade exatamente para atender aqueles fatos e aqueles casos em que há necessidade de uma intervenção mais drástica da Polícia Militar. Então, basicamente, nós temos, nesse quase um mês, que se comprometerá o dia 12, nós estamos exatamente fazendo uma gestão de recursos. Queremos entender a unidade, queremos conhecer a unidade, conhecer a região de Santa Maria, Santa Maria e região, especificamente, e, para isso, estamos fazendo algumas avaliações, valorizando aquilo que está bem feito, melhorando aqueles processos que entendemos que devem ser melhorados e criando outras alternativas para que possamos atender a demanda, em especial, aqui de Santa Maria, em que 90% dos casos atendidos pela Brigada Militar ocorrem aqui, especificamente no município de Santa Maria. Quanto a esses recursos materiais, hoje a Brigada Militar possui todos os equipamentos necessários na cidade para realizar as atividades? Carolina, dizer que possui todos os equipamentos, eu estaria sendo bastante otimista. Nós temos equipamentos suficientes, viaturas, armamento e coletes para o desempenho da nossa atividade. É óbvio que carece de uma estrutura um pouco melhor e a gente e todas as pessoas que estão nos ouvindo agora sabem que nós temos uma dificuldade, o Estado passa por uma dificuldade de recursos, mas não é o nosso maior ou principal deficiência. Hoje carecemos de recursos humanos, carecemos de policiais, porque a nossa unidade, que compõe 18 municípios da região, Santa Maria e mais 17 municípios, hoje nós temos um déficit de em torno de 45% do efetivo que nós deveríamos ter. O Estado como um todo deveria possuir 33 mil policiais militares, hoje tem 17 mil. Então isso interfere diretamente na ação policial. Quanto mais homens nós tivermos na rua, mais viaturas nós teremos, com certeza maior capacidade de atendimento das ocorrências. Estaremos circulando por mais locais e estaremos abordando mais pessoas. Que é basicamente nós vamos, a nossa ação hoje é basicamente na atividade de abordagem. Nós temos que identificar as pessoas que estão na rua, porque nós temos um alto índice de roubos em Santa Maria e já foram mapeados e nós estamos trabalhando para isso. Nas últimas duas semanas retiramos muitos condenados, já condenados por medida judicial, já com mandados de busca e apreensão e outros com busca de prisão. E isso nos dá um reflexo exatamente que precisamos ter efetivos nas ruas. Exatamente em cima dessas abordagens é que conseguimos identificar aqueles que deveriam estar encarcerados, estavam à solta, cometendo os mesmos delitos pelos quais foram condenados. Então nesse aspecto não vejo hoje como uma deficiência maior do que viaturas e materiais, armamento e coletes. É óbvio que quanto mais nós tivermos melhor qualidade desses materiais, vai interferir diretamente na atividade de fim. Mas hoje o nosso maior problema realmente são os efetivos, que é uma realidade de todo o Estado. No site da Brigada Militar, um dos itens que consta por missão é o policiamento ostensivo. O senhor acha que esse policiamento ostensivo deixa a população mais segura, de alguma forma? Com certeza, as pessoas verificando que no seu dia a dia, no seu deslocamento, no seu local de trabalho, verificando a presença policial, em especial da Brigada Militar, ela se sente mais segura. Nós estamos trabalhando exatamente para isso. Nós estamos trabalhando para que possamos dar essa sensação de segurança para as pessoas. E quando o delito ocorrer, nós temos condições imediatas de, sobre esse delito, termos uma ação forte da Polícia Militar. Isso tem acontecido nas últimas semanas. Tem ocorrido alguns eventos, alguns crimes que, infelizmente, nós temos uma cidade de 300 mil habitantes. E como uma cidade que é a quinta maior do Estado, nós temos os problemas de uma cidade de médio porte para grande, que são essa zona periférica, esse cinturão de miséria, que faz com que, muitas vezes, os delitos sejam praticados em uma esfera de maior gravidade ou até mesmo de maior quantidade. Mas, com certeza, a presença policial, a visualização das pessoas, de um policial na sua região, no seu local de trabalho, no seu local de deslocamento, traz uma tranquilidade. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos colocando o máximo possível de efetivos na rua. E eu acho que já pode ser sentido um reflexo disso exatamente no número de prisões que realizamos de duas semanas para cá. Muita ação, muita atividade. O efetivo qualificado e buscando fazer o seu serviço da melhor forma possível, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o salário parcelado, mesmo com todos esses celeumas que o Estado vem passando. E tem feito, me parece, e é uma visão que eu tenho muito positiva disso, tem feito de uma forma muito profissional a sua atividade. E isso vai refletir com certeza na diminuição desses índices, que hoje nós temos alguns índices bem considerados em termos de Santa Maria. Quanto a esses índices, eu vi no site da Secretaria de Segurança Pública, que são 2.083 furtos e 1.037 roubos em Santa Maria no primeiro semestre. A quais fatores o senhor atribui essa violência crescente? Primeiro, Carolina, nós temos que avaliar que, primeiro, esses cidadãos que estão cometendo esses assaltos, esses roubos e esses furtos, são elementos já, a grande maioria deles, com larga ficha criminal. Ou seja, já foram presos anteriormente pela Brigada Militar. Então, nesse aspecto, nós estamos fazendo o reserviço. Ou seja, eles já foram identificados como criminosos, cometendo um certo crime, um certo delito. Foram presos por esses delitos, foram julgados e já são condenados, a grande maioria deles estão nas ruas novamente. Nós precisamos hoje, me parece, um pacto social, devemos ter um pacto social e, principalmente, que o sistema de justiça criminal, que é composto por vários outros órgãos, o Judiciário, o Ministério Público, o Conselho de Tela, o Brigada, a Polícia Civil, a Polícia Federal e outros tantos entes, em âmbito federal, estadual e municipal, que possamos, de uma forma mais ampla, e, principalmente, rever a questão das nossas leis, para que possamos, de uma forma mais direta, combater essa criminalidade. Hoje, me parece que a impunidade é a mola propulsora do crime. Aquele elemento, aquele criminoso, aquele cidadão que já foi condenado pelos seus crimes, quando preso, muito pouco fica preso. Isso gera um certo grau de impunidade nele que faz com que ele arrisque a cometer novamente seus crimes porque sabe, se preso for, não ficará preso muito tempo. Então, a impunidade é algo que, hoje, me parece ser a mola propulsora do crime. E é óbvio que Santa Maria, com esses dados, e são verdadeiros, nós temos um índice de assaltos, ou melhor, de roubos, bastante significativo. Em cima disso, nós estamos atuando. A questão dos furtos, isso, muitas vezes, é descuido das pessoas, muitas vezes, é não ter uma segurança adequada na sua residência. Alguns cuidados básicos devem ser vistos. Quando nós deixamos a nossa residência, saímos de manhã e voltamos à noite, ela precisa de ter exatamente um cuidado, o proprietário deve ter um cuidado todo especial. Mas sabemos que, muitas vezes, com todo o cuidado, acontece. É uma verdade. E, em cima disso, nós estamos procurando, especificamente em cima dos roubos. Estamos buscando identificar, buscamos retirar das ruas aqueles que já são condenados, estão com uma dada de prisão. E, essa semana, foram mais de dez. Tivemos aquela gangue juvenil que assaltava ônibus na linha Santa Maria Camobi, oito menores de idade, de 16, 17 anos, que estavam apavorando que as pessoas que estavam usando, os coletivos que faziam esse trecho, muitas vezes, com violência. Foram identificados, foram encaminhadas as informações da Polícia Civil, que fez um excelente trabalho, um belo trabalho investigativo, ouvindo testemunhas, ouvindo aquelas pessoas que foram envolvidas e foram vítimas desse delito, encaminhando o pedido de apreensão desses menores ao judiciário, que homologou e expediu o mandato de prisão e, no mesmo dia, a brigada militar prendeu os oito. Ou seja, uma pronta resposta ao crime. Isso é uma marca que nós queremos deixar em Santa Maria, com nossos efetivos. Se não pudermos evitar o crime, nós temos que dar uma pronta resposta positiva para esse crime. Ou seja, cometer o crime, ele tem que ter a certeza que ele vai ser preso. E a grande maioria dos crimes ocorridos nas últimas duas semanas, nós conseguimos, no mínimo, identificar quem cometeu. Então, isso é uma pronta resposta e a população tem que nos ajudar. Ou seja, foi cometido sobre ela um crime, principalmente o roubo de celular, que são os crimes de maior incidência. E agora, com Pokémon Go, as pessoas não conseguem observar que o crime está ao seu lado, o criminoso está ao seu lado. Muitas vezes, permitem, através desse jogo, que é bastante... A gente vê, anda na rua e vê que as pessoas, num alto nível, mais os jovens, estão jogando dispersos, despreocupados de qualquer situação que está ao seu lado. Isso facilita o roubo. Então, muitas vezes, o pior de tudo é que, muitas vezes, as pessoas vão para locais extremamente desabitados, sem a presença de mais pessoas. Isso facilita a ação do criminoso. Então, são vários fatores que interferem e a gente tem que trabalhar nisso. Mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, nós estamos atuando e as respostas estão sendo positivas. O senhor comentou, antes, sobre um cinturão de miséria. O senhor acha que esse contexto de desigualdade social propicia um aumento da violência? Ou, por exemplo, a crise da educação, a falta de verba, somados ao desemprego que, no Brasil, os índices são de 11%, os índices são de 11%, isso propicia o aumento da violência? Carolina, uma posição muito pessoal. Não é do comandante da Brigade, sim, do Erivelto Hernandes Rodrigues. Penso eu que não é fator determinante. Ajuda, com certeza. Porque, se fosse um fator determinante, nós teríamos todas as pessoas criminosas que moram nesse cinturão de miséria. E não é assim. Muitas vezes, são raras, são a exceção que se torna, opta pelo crime. Claro que nós temos algumas questões que devem ser observadas. Por exemplo, nós temos hoje famílias desestruturadas, o pai está preso, a mãe consome drogas e tem 10 filhos. Que futuro essas crianças terão? Me parece que serão, num futuro muito próximo, clientes da polícia. Infelizmente, é uma realidade. Isso nós temos levantamentos que são muito, muito desesperançosos, porque nós observamos ali a família que não tem condições de criar um, tem 10 filhos. Então, dificilmente, com raras exceções, aqueles 10 filhos seguirão o caminho do bem, infelizmente. a educação é um processo que é importantíssimo na vida das pessoas, e as vagas estão aí, existem em escola. Existe uma grande invasão escolar, e isso também é. Aquelas crianças desestruturadas que não têm um pai e uma mãe para darem um caminho correto, ou quando têm um pai e uma mãe, já são criminosos, já vieram de outras famílias desestruturadas, mantiveram essa segregação, principalmente nessa questão da miserabilidade, e principalmente da não orientação dos filhos, e sim pelo processo do crime, nós teremos aí potenciais criminosos. Então, me parece que influencia, influencia, mas não é o fator determinante. Se fosse assim, todos que morassem na periferia seriam criminosos, não é uma verdade. Nós temos, graças a Deus, ainda a grande maioria pessoas de bem. O senhor acha que o Estado carece de políticas públicas para evitar, ou pelo menos amenizar, a entrada desses menores na criminalidade? Com certeza. Entendo que sim. E nós estamos participando de um projeto, eu já cheguei aqui em Santa Maria, esse projeto já está em andamento, o projeto Santa Maria Segura, que busca, está em fase de lapidação e conclusão desse processo, que busca montarmos uma equipe multidisciplinar, envolvendo todos os órgãos estaduais, envolvendo as forças públicas da sociedade, envolvendo civis, no seu contexto, buscando exatamente levar a essas comunidades aquilo que o Estado não supriu. Isso não é uma característica de Santa Maria, isso é uma característica de Brasil. Isso não é desse governo, governo anterior, do governo. Isso é uma situação que vem de anos e se agravando cada vez mais. Então, precisa sim. Eu entendo que, num primeiro momento, nós teríamos que ter um controle de natalidade. Não se pode ter essa expansão que se tem, principalmente daquelas famílias que não têm condições de criar seus filhos de uma forma mais positiva, porque aí não vai ter escola, não vai ter saúde, não vai ter polícia, não vai ter medidas sociais que atinjam esse número tão significativo de pessoas que perderam um pouco a noção da realidade, da legalidade e principalmente daquela questão da linha do bem. Então, me parece que políticas públicas são necessárias e é o primórdio de tudo, porque polícia sozinha não vai resolver esse problema. Isso já é uma questão muito já passiva. Nós temos um sistema de justiça criminal que é bastante amplo, como eu já citei anteriormente, e hoje a cobrança se dá somente em cima da polícia. em especial a Brigada Militar aqui no estado do Rio Grande do Sul, a polícia militar como um todo. Me parece que se não a profissão mais, talvez uma das mais injustiçadas que tem no mundo. Tu trabalha exatamente onde todo um sistema falhou. Tu recebe lá no produto final que é o criminoso, onde falhou a família, falhou o estado, falhou as políticas públicas, falhou a justiça, falhou todos aqueles entes que deveriam fazer com que aquela pessoa se tornasse uma pessoa de bem. Às vezes é índole, essas não tem como atacar, mas exatamente a Brigada, a Polícia Militar recebe esse peso muito grande de carregar a solução de todas as mazelas e de todo um processo que foi errado lá no início. E exatamente isso é hoje uma realidade. Ainda dados sobre a Secretaria de Segurança no primeiro semestre aqui na cidade, foram 164 ocorrências de posse de substâncias ilícitas e 109 ocorrências por tráfico. Como que a Brigada atua nessas ocorrências de posse de substâncias ilícitas e de tráfico? Hoje nós temos uma separação do que é posse e do que é tráfico. A posse é aquele indivíduo que é encontrado com uma quantidade ínfima e que seja considerada para consumo próprio. O tráfico é aquela situação que o cidadão é encontrado com uma quantidade considerável ou não próximo a um local que possa ser local de entrega de entorpecente escolas centros eventos que possa ser considerado que ele está traficando encontrado com valores pequenas notas é um conjunto probatório que faz com que o PM ao abordar um cidadão portando drogas consiga observar ou encontrar ali os elementos necessários para que seja efetivado o flagrante delito encaminhamento à área judiciária ou seja a polícia civil e que seja a partir dali levado conduzido a esse local com todas as provas necessárias para que seja feito o flagrante por tráfico de drogas então basicamente a diferença de uma forma bem simples é essa Quanto a operação avante agora no estado elas são planejadas com base nos indicadores de criminalidade quanto ao horário local de maior incidência e assim o emprego dos policiais como tem sido a operação avante aqui na cidade Carolina nós temos exatamente usado dessa ferramenta uma ferramenta muito importante nos dá uma visão muito ampla do sistema e dos locais em que estão ocorrendo os crimes os horários e dias de semana o público alvo desse crime eu posso dizer com certeza que desses roubos havidos a maioria é realizado com arma branca ou seja faca facão carnivete estilete aquilo que possa ser considerado arma branca à noite no horário entre as 18 e a meia noite e de quinta em diante então isso os dados da operação avante nos remetem a essa questão o que nós estamos fazendo nós estamos exatamente usando dessa dessa ferramenta para que possamos de forma mais cirúrgica possível atacarmos esse problema tanto é mais um detalhe na área central então nós estamos retomando o centro de Santa Maria não é só aquele miolo central e sim o miolo a parte central e mais a periferia do centro alguns bairros que entendemos como área central e nós estamos tomando com a nossa operação avante trabalhando com o pilotão de operações especiais com a nossa ROCAN que é o nosso patrulhamento de motos que tem nos dado uma resposta muito efetiva e as nossas viaturas estrategicamente colocadas em horários específicos daqueles dados que nós buscamos como aqueles momentos como aqueles locais em que precisam ter ação policial é óbvio que o crime migra no momento que nós estivermos atuando na área central o crime o criminoso ele não vai cometer o seu ato até pode cometer mas não é regra de cometer o seu ato onde a polícia está presente então com a nossa ação nós podemos fazer com que ele naquele momento não cometa ou espere um melhor momento para cometer porque nós temos esse dado se o criminoso tiver a vontade de cometer o crime ele vai cometer não haverá polícia podendo ter uma em cada esquina um policial em cada esquina não fará com que ele deixe cometer nós precisamos sim minimizar o seu ato ou ter a pronta resposta no momento que ele comete que é aquilo que eu estava dizendo nós temos que ter uma pronta resposta para a prisão desse elemento e isso nós temos estamos obtendo um alto grau de prisões isso nos dá certeza que os dados da operação avanços estão nos dando as informações corretas e nós estamos operacionalizando essas ações exatamente em cima desses pontos e efetivando a prisão desses elementos é óbvio que a polícia não vai conseguir nós não vamos conseguir zerar os crimes o ato de criminoso é do ser humano todos nós temos a sementinha do mal é um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras alguns desenvolvem outros não alguns encontraram uma terra fértil para desenvolver essa semente a grande maioria graças a Deus não mas então nesse aspecto a operação avante é uma realidade está nos trazendo situações muito favoráveis nós estamos efetivando prisões e foram muitas essa semana depois podemos repassar ou podem ser acompanhados nos meios de comunicação isso nos dá a certeza que estamos no caminho certo temos uma cidade de 300 mil habitantes como já disse temos os problemas também de uma cidade de 300 mil habitantes mas precisamos ter uma situação de segurança pública que nos dê uma tranquilidade para que as pessoas possam trabalhar sair das suas casas irem para o seu trabalho em segurança e quando voltarem para casa a sua casa esteja em perfeito estado é isso que nós queremos sabemos que não teremos condições para isso mas vamos adotar todos os procedimentos necessários para que possamos minimizar esses índices ou até mesmo agora no segundo semestre com as nossas ações mais fortes tentarmos buscar essa demanda que volte a um nível aceitável como eu disse nossa ideia é baixar índice isso nós estamos trabalhando fortemente o efetivo muito engajado o efetivo extremamente profissional de valorosos policiais militares heróis poderia dizer trabalhando afínco diuturnamente buscando a melhor segurança arriscando as suas vidas prendendo adotando os procedimentos legais que são pertinentes à atuação policial então eu queria dizer que Santa Maria fique tranquila dentro das possibilidades sabemos das dificuldades do Estado sabemos dessa situação que todos os senhores passam no dia a dia os seus temores mas confie na brigada nós estamos trabalhando fortemente para que possamos diminuir esses índices para que possamos efetivamente dar uma tranquilidade pública a todos para finalizar então infelizmente temos que fazer essa pergunta o que a pessoa deve fazer caso ela seja assaltada tanto a pé quanto em veículos ou em transporte coletivo Carolina é uma situação muito pessoal mas nós podemos citar algumas condições básicas primeiro no roubo a pedestre principalmente na área central que é o nosso maior as pessoas deverão ter o cuidado necessário como eu já salientei a utilização do celular na via pública é um chamamento a pessoa está digitando está conversando está mexendo no seu celular caminhando ela está dando condições para que o criminoso verifique se o seu celular é de boa qualidade ou não isso ele sabe então aquele celular de uma resolução melhor é a pessoa que está portando o celular é a primeira vítima é uma vítima impotencial segundo deverá verificar exatamente não usar o celular na via deixar para utilizar em casa no seu local de trabalho protegido por outras pessoas é muito fácil ser retirado da mão de uma pessoa um celular e a grande maioria das ocorrências tem sido assim segunda questão observar a sua a sua volta verificar verificar se não existe alguém que está acompanhando seguindo no seu trajeto se assim identificar adentrar em local que existam outras pessoas aguardar melhor momento para sair se tiver dúvida fazer o uso do celular para o 190 solicitando um apoio e também principalmente procurar andar em grupos o deslocamento não ser isolado no assalto ao ônibus no roubo ao ônibus melhor dizendo a mesma a mesma informação utilize não utilize seja verifique aquelas pessoas que adentrarem o ônibus principalmente a questão se for assaltado que procure identificar as características e foi assim que nós conseguimos prender a essa gangue juvenil aí de oito menores aprender melhor dizendo terminologia correta de oito menores exatamente pelas características que foram nos repassadas pelas pessoas que sofreram e na sua residência como eu já tinha dito é verificar as condições colocar portas de melhor qualidade usar um sistema de travamento melhor um sistema de alarme se assim for possível avisar o seu vizinho que está saindo principalmente esses afastamentos por muito mais tempo quando for deslocar por mais tempo deixa um caseiro são coisas básicas mas que precisam ser entendidas não existe uma fórmula mágica não existe uma receita de bolo para que a gente possa mas é muito da percepção de cada um mas basicamente são essas as informações que nós repassamos principalmente uma vez que o maior índice de roubos é na área central no horário entre as 18 e a meia noite de quinta a domingo e objetos são celulares e o armamento que o indivíduo está usando é faca então por isso nós estamos abordando muito na área central e para retirada desses elementos de circulação e pedimos já de antemão que as pessoas entendam as abordagens da brigada militar exatamente que ela tem um objetivo e a segurança de cada um e para isso nós precisamos identificar abordar conhecer essas pessoas que estão andando na área central alguma nós já temos de forma muito clara já são nossos clientes há muito tempo então isso nos facilita mas precisamos os criminosos que renovam a cada ano mais gente juvenil vai entrando infelizmente são cooptados para o crime isso faz com que alguns nós ainda não tivemos a oportunidade de sermos apresentados mas em algum momento serão e para isso que nós estamos na rua exatamente buscando dar tranquilidade para a comunidade então basicamente é isso no primeiro momento e espero ter atendido as informações necessárias para expor a nossa comunidade de Santa Maria nós agradecemos a presença do Tenente Coronel Erivelto Hernandes Rodrigues comandante do primeiro Regimento de Polícia Montada da cidade muito obrigada coronel merece essa foi mais uma edição do programa Câmara em Pauta que fica por aqui até logo Erivelto Hernandes Erivelto Hernandes Erivelto Hernandes Erivelto Hernandes